Oi, tudo bem com todos vocês, meus amigos, minhas amigas? Hoje eu resolvi fazer uma receita de família. Minha sogra me ensinou um docinho muito gostoso e prático, muito prático. Rapidinho a gente vai fazer ele. E vou fazer ele no meu fogão de lenha, mas você tendo, faça. Se você não tendo, vai para o fogão convencional. E o que tem de diferente nesse docinho? Esse docinho, a hora que ele dá o... ele é de banana prata. E aí a hora que ele for dar o ponto de... como se fosse de cortar, ele não dá, porque a banana prata não dá. Aí deixa ele moreninho, a gente vai colocar na forma, vou pôr no antiaderente. Se você não tem antiaderente, você vai colocar um pouquinho de manteiga e coloca ele assim que tirar da panela, para ele esfriar. E a gente vai enrolar ele. A diferença desse docinho é que a gente vai passar ele, quando enrolar o formato dele, vamos passar ele no leitininho. Ele vai ficar muito macio por dentro e aquele leitininho dá todo o diferencial sobre a banana. Então você vai gostar muito, é muito fácil. O que eu vou gastar aqui? Vou gastar açúcar para amassar a banana. E depois eu vou colocar 300 gramas de açúcar no doce. E só isso que a gente vai gastar. E só isso que a gente vai gastar. É uma receita muito simples. E ela fez e falou assim que não dava ponto, não dava ponto. Aí ela pegou e falou assim, ah, ela acha que era igual a banana nanica. Aí ela vendo o leitininho, aí ela falou, ah, acho que o jeito para ficar um pouquinho mais firme, eu vou passar no leitininho. Mas ficou uma delícia. E detalhe, ela falou para mim que não é legal ficar na geladeira, porque ele vai endurecer, certo? Eu vou descascar aqui e já volto. Então aí você tem um amassador de feijão. O que você tem aí que faz um pezinho, você dá um apertão nela e amassa ela. Então a gente vai usar aproximadamente uma dúzia de banana prata. Tinha uma dúzia ou mais ou menos umas 14. Você vai colocar 300 gramas de açúcar. A gente experimenta também, né? Ou vê se ela dá um ponto. Mas eu já fiz esses dias que a minha sogra fez. Aí eu repeti a receita, ficou uma delícia. Claro, não. Eu vou pôr no canal, porque esse docinho é muito gostoso. E olha, eu gosto muito de doce de banana, de colher. Mas esse da prata eu achei mais gostoso. É o que dá aqui nessas horas que é bom ser forte, né? Nossa, a banana já tá toda amassada, ó. Aí eu vou colocar ela. Aí, agora é não parar de mexer. Aqui eu coloquei 100 ml de água, tá? Se precisar, eu vou usar mais um pouquinho. Mas se precisar, que aí ela vai dissolver mais ainda com essa água que tá aqui. Vou colocar 300 gramas de açúcar. O doce, qual é o ponto, ele tem que ficar moreno. E ele vai ficar bem moreninho. E ele não dá de corte. Aí é onde que eu vou tirar. E vou deixar ele descansar na forma. Antiaderente. E aí ele vai... Depois a gente vai enrolar ele. E vai passar no leitinho. Eu acredito que não vai precisar colocar mais água, não. 100 ml de água, sim, tá? Nosso doce já... Tá borbulhando aqui. Tá quase dando ponto o nosso doce, ó. Oi, Lívia. Oi. O que que você tá acompanhando? Fazer o quê? O doce de banana. Você vai comer o doce de banana? Vou. Então tá. Então nós vamos esperar o doce de banana pra ver como que vai ficar. Essa é a nossa neta do meio. Temos três netas. Muito lindas. Helena, Júlia e Lívia. E elas se queimam, ó. Daqui a pouco chega as outras. Eu falo que é a tropa de elite. É só elas que mandam aqui. Então, minhas amigas, o doce deu ponto, ó. Olha pra você ver. Eu falei quando ele tiver moreno, né? E marronzinho. Agora eu vou colocar na forma. Não vou passar manteiga porque é antiaderente. E logo eu já mostro pra vocês ele mais frio, tá bom? Então, minhas amigas, aqui nosso doce já esfriou. Olha como ficou bonito. Aí você acha que ele não vai enrolar. Mas já fiz um aqui pra você ver. Aí é necessário passar um pouco de manteiga na sua mão. Aí quando você achar que deve lavar, pra enrolar os outros, aí você faz, né? De lavar de novo. Não precisa ser muito grande, não. Mas você vai ver que doce mais macio e saboroso. Eu vou deixar eles dentro, depois eu passo tudo junto. Nesse ponto aqui que ele está, é só com a banana prata. Minha sogra faz várias vezes o doce de banana e ela achou que ele dava o corte e ela que aprendeu a fazer por ela mesma esse doce. É uma delícia. Aí eu vou passar esses aqui e aí depois vocês vão ver o resultado. Passar isso pra vocês verem. Aí vai modelando. É o leitinho. Esse é o leitinho. Mas fica muito macio e ele vai... Você querer que ele fique mais um pouco firme, deixa um pouco na geladeira, mas você tira pelo fato de... ficar muito duro, né? O sinal fica duro, sim. Eu fiz semana passada, sem gravar, ele ficou... seis dias nos vidrinhos ali, porque... aí acabou. Eu fiz comendo as bananas. E não deu nem para a amiga, graças a Deus. Na hora que estiver todos enrolados, nós voltamos a mostrar. É isso aí. Minhas amigas, ficou pronto o nosso doce de banana enrolado no leitinho. Qual que é essa banana? Essa banana é a prata. E ficou uma delícia ter um convidado especial aqui, né? Eu falar, né? Vi o doce. Só que eu vou deixar ele aproximadamente uma hora na geladeira e depois eu vou colocar num pote de vidro. Aí eu não põe mais na geladeira. Eu fiz uma semana e ficou maravilhoso. Olha, tá massinho. Bom, Lívia, eu vou te dar assim com o garfinho pra você experimentar. E aí, Lívia, a vovó passou no teste? Uhum. Passou? Olha como que ele fica. Olha. Maravilhoso. Ele vai dar uma firmada. Muito bom. Como ficou, Lívia? Esse leite lindo. Mas mais um aí. Aí, princesa. Passa na sua casa. Esse doce tá maravilhoso. Não deixe de dar seu like. É muito importante pra mim. Se inscreva no canal Cozinha Rusca, Fabiana Pagote. E agradeço muito por estar dentro do seu lar levando as minhas receitas. E agradeço. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.